Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Hília e eu sou a Dani e esse é o canal Nossa Bagagem! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos mostrar para vocês a Vila de Maceira, que fica aqui no distrito de Leiria. Nós fizemos um tour por lá. Tivemos uma passadinha de carro, né amor? A gente também não conhecia, conhecemos ali algumas coisinhas junto com vocês e pronto, achei bacana, achei um lugar bacana para viver, tem ali bastante fábrica, bastantes indústrias ali, que para quem procura ir trabalhar na área fabril, na área das indústrias, acho bastante interessante dar uma olhadinha e uma pesquisada também sobre o Barre da Maceira, né amor? Isso, lembrando que onde tem muitas fábricas, muitas indústrias, há sempre vaga para motoristas de caminhão, para quem trabalha na logística, para quem trabalha na contabilidade, para quem trabalha com marketing, tem ali um bebezinho chorando, o carro parou, né gente? O carro parou e ela chorou. Mas é isso aí pessoal, vou mostrar para vocês aí, espero que vocês gostem, tá bem? Exatamente. E só lembrando galera, que nós filmamos do celular com o carro em movimento, então não esperem assim um vídeo perfeitinho, com as imagens perfeitas, que não tem, mas eu acredito que vai dar para vocês acompanhar e ver, né, vai dar para ver certinho as fábricas, o que a gente tentou mostrar para vocês nesse vídeo. É isso aí, né? Então acompanhem aí pessoal, se inscreve aqui no nosso canal, se você é novo por aí, curte, compartilha com seus amigos, deixa um like para a Alice. Fala dessa joia galera, o joia é para mim, não é para o vídeo, não é para mim. Então aqui pessoal, já é a maceira. Vou mostrar para vocês o que é que tem aqui na maceira. E uma fábrica de tijolos. Uma fábrica de tijolos, aqui do nosso lado esquerdo, tijolos, telhas. Aqui tem bastante fábrica também. Tijolos, tijolos e tijolos. Música Aqui à frente é o Corpo de Bombeiros Vamos entrar no centro Aqui tem um edifício que você pode lavar roupa, tem uma clínica médica dentária Olha, tem aqui o Intermaché Supermercados A gente também nunca vê assim pra andar mesmo na maceira Pois não, é verdade, é a primeira vez que a gente vem Pra mostrar pra vocês, a gente tá conhecendo junto com vocês Reparem pessoal, que aqui é mais casa, quase não tem assim tantos prédios Tem ali laboratório pra fazer análise clínica, centro veterinário Centro escolar Olha, ele tem uma escolinha ali primária Destaque porque aqui também é um lugar que tem bastante fábrica, bastante indústria, sabe? Aqui por perto tem bastante fábrica Contabilidade Olha, aqui tem uma fábrica Olha o tamanho dessa fábrica, galera Então, Maceira Liz Quem trabalha em fábrica, quem tem experiência Aqui na Maceira é uma boa oportunidade Porque tem bastante fábricas, né? Todo esse terreno aqui que vocês estão vendo aqui Ainda é tudo da fábrica lá de trás Tudo da fábrica É bastante grande mesmo Aqui é a fábrica que meu tio trabalha, galera Quem é soldador aí Essa empresa aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui do lado MBM Gente, eles Eles praticamente imploram Por pessoal que saiba aí Trabalhar com solda, sabe? Mas tem mesmo que saber trabalhar, galera Por que tem mesmo que saber trabalhar? Porque não é um serviço fácil, entende? Meu tio já tá aí há 10, 12 anos É... E... Ele vive dizendo que não para ninguém, sabe? Então, é... Se vocês pesquisarem Quem for soldador Pesquisa aí por MBM Arrista aí e mandar um currículo No e-mail deles aí Eu acho que vale a pena também MBM Não sei que há moldes Fábrica de moldes Outra fábrica de moldes Muita fábrica de moldes, né? Olha, então Quem quer vir pra Leiria E trabalha na área Fabril É uma boa opção a Maceira Viu, galera? Pesquisem por aluguel na Maceira Olha que tem outros estabelecimentos também Se a gente seguir em frente aqui A gente vai dar lá no Nazaré E também pode ir pra Marinha Grande Por aqui Eu vou fazer a rotunda E vou voltar pra trás Ou não Porque aqui ainda tem bastante fábrica Olha, ali à frente mesmo Já tem mais fábricas Mas aqui a gente já sai Olha, aqui tem mais fábricas Olha, essa aqui É uma outra fábrica de moldes Vocês podem ver Fábrica que mais tem aqui É, aqui tem bastante fábricas Olha, pessoal Aqui do lado esquerdo Tem uma igreja Uma igreja católica Aqui eu não vi nenhuma igreja evangélica Mas tá aqui uma igreja católica Um mini mercadinho Esse aqui é mesmo lugar pra aposentados Pra morar Apesar Ou não Pelo tanto de fábricas Que tem aqui Eu acho que não Muita fábrica As casas tão gostosas, né? É, olha pessoal É bastante casa Que tem aqui E umas belas casas Olha essa aqui Que bonita As casas enormes Olha essa Não tem muro, né? Não tem É, olha a proteção do muro Os muros são baixinhos É, olha a proteção do muro Música 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 Aqui gente tem o Rubi Restaurante, se você quiser trazer a patroa para vir comer aqui no restaurante Rubi. Música Sabe que eu não vi muito aqui a restauração, viu gente? Mas nós vamos mais ali no centro comercial. Música 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 Uma floricultura Aqui tem um espaço da beleza Ali tem uma erva na área Aí o carro tá na frente Aqui tem um salão de beleza Aqui tem uma casa china bem grande Olha pessoal, aqui tem farmácia Uma seguradora Zurique Tem aqui mais lojas Olha aqui tem mais uma frutaria Mais uma pastelaria Uma lojinha de roupa Aquela tudo a 12 euros que tem lá em Leiria Que eu já mostrei pra vocês Ó, caixa de crédito É um banco Ah, pão de açúcar Pão de açúcar Pão de açúcar, supermercado é Olha ali a frente tem um pão de açúcar Nunca vi esse mercado Aqui acho que é a junta de freguesia Da Maceira, galera Junta de freguesia Muito importante A junta de freguesia vocês já sabem Olha aqui pelo jeito é um parquinho Ali tem mais um café Casa de velório Aqui é uma igreja Tá formando Ah, esse aqui é aqui à frente, gente É uma igreja É que tá em reforma Eu nem vi Tá todo tampado E logo ali ao fundo Eu acho que é uma escola Viu Agora fiquei curiosa pra ver Aquele mercado ali Pão de açúcar Então pelo jeito Não é só o Intermachê Que tem aqui não Olha ali Olha lá Pão de açúcar Supermercados Olha, então aqui, pessoal Tem outro supermercado Pão de açúcar Supermercados Confesso que é a primeira vez Que eu vejo esse mercado Mercado aqui Viu Pelo menos aqui na região De Leiria Eu não sei se tem Se tem Tem um hino pra Nazaré Tem um hino pra Nazaré Mas olha que legal Então além do Intermachê Tem esse pão de açúcar Agora, galera Eu já senti cheiro De ser engaçado Sentiu cheiro de comida Partiu Essa aqui é BRF Outra fábrica grande também Tem que ter aqui em Leiria Pronto em Leiria E Maceira E pessoal Ali na Vila de Maceira Então tem Dois grandes supermercados Também Que tem oportunidade De trabalhos A maioria é casa Então vocês Eu vou deixar aqui No link Na descrição desse vídeo O link Pra vocês Fazer pesquisas Por trabalhos E por Casas Apartamentos Pra vocês morar Ali na Maceira Fica perto de Leiria É uma boa vila É uma boa vila Maceira Entendeu Pra vocês Pra vocês Terem uma ideia E tem lá Os bombeiros Também Então tudo isso É oportunidade De emprego Pra você Que tá querendo Morar em Leiria E até pra você Que já mora Aqui em Portugal Mas quer conhecer Outros distritos Outras freguesias É interessante É interessante Você ver Então nesse vídeo E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau Tchau